Com a esquerda 4, com a direita 4, fundo longa. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai a esquerda 5, fundo. E a direita 4, menos a fundo, insiste. E a esquerda 5, fundo longa, 30. E a tensão direita 3, não corta e segura, 20. 3, não corta e segura, 20. E a tensão direita 2, mais redonda. 2 mais e é redonda, 10. Tarde, esquerda 3, mais a fundo, 30. E não corta a esquerda 4, menos menos, é curta e fecha. Calma. 10 a trabar forte, esquerda 2, mais redonda. 2 mais redonda. E a direita 3, menos longa. A fecha e é rápida, 10. Direita 4, menos a fundo e é curta, 10. Direita 4, menos. Fecha logo em 3, mais. E a tensão à saída, 10. Esquerda 4, fundo, 20. Esquerda 3, mais raspa e segura, corre saltos. 3 mais raspa e segura, corre saltos. E esquerda 4, fundo. E a faga, 10. Direita 3, 10. Esquerda 3, mais a fundo, 10. Direita 4, menos. Fica a traba forte para a esquerda. 2 ganchos e não corta mesmo. Não corta mesmo. 20. Esquerda 5, a fundo, 20. Lá em cima, a tensão, esquerda 4, menos. E direita 3, longa, é puta abrir. Direita 3, longa, é puta abrir, 10. Direita 4, menos. Sai a traba forte em 10. Direita 2, gancho. Direita 2, gancho. E esquerda 3, longa, é rápida e segura. E fecha no fim, 10. Não corta a esquerda 3, curta. Não abre e segura, 80 à vista. E atenção, direita 4, menos, é rápida e fecha. 4, menos, é rápida e fecha, 10. Esquerda 4, fecha e 3, mais longa. Vai fechar e 3, mais longa, 10. Esquerda 4, fundo. Com direita 4, a fundo, menos, insiste. E esquerda 4, rápida, fecha. Sempre em sexta, 10. Direita 3, mais a fundo, 40. Esquerda 4, menos, longa, é fechar muito. Na segunda, no caminho. 4, menos, vai fechar muito na segunda, é no caminho. E direita 3, mais rápida, 30 à vista. Esquerda 4, longa, fecha em 3, mais curta. Vai fechar em 3, mais curta. Sai direita a fundo, 40 ao topo. Direita 4, a fundo, 20. Direita 3. Direita 3, 30. Direita 3, mais, 50. 3, mais, 50. Esquerda 3, fecha em 2, mais. 3, vai fechar em 2, mais. E direita 3, mais a fundo e segura. Esquerda 2, mais, fecha. A segunda é a fundo a abrir, com direita a fundo. Esquerda a fundo. E topo direita 3, longa, longa a abrir. 3, longa, longa a abrir, 20. E atenção, esquerda 4, rápida. Com direita 3, mais a fundo a abrir, 10. E corto a esquerda 4, menos a fundo. Com direita 5, a fundo, 100. Esquerda 4, a fundo. Com direita 5, a fundo, 60. 4, a fundo. Com direita 5, a fundo, 60. E atenção, esquerda 3, mais, fecha. É puta e atira fora. Atenção, 3, mais, fecha. É puta, atira fora. E direita 3, mais, a fundo longa, 60. Direita 4, fácil. E esquerda 4, menos longa a fechar. 4, menos longa a fechar, 10. Por fora, esquerda 3, mais, longa, fecha em 2, mais. Vai fechar em 2, mais, 10. E atenção, tarde, direita 2, gancho. Atenção à saída. Sai esquerda 3, a fundo, 50. Topos à esquerda, 5, a fundo, mais, 60. E atenção à travagem, não corta a direita 2, mais. Atenção à travagem, não corta a direita 2, mais. E corta a esquerda a fundo. E direita 3, mais, a fundo, corta tudo, 10. Direita 3, mais, longa, rápida, insiste, 10. E atenção à faga, esquerda 3, menos, boa, 3, menos, boa, 10. E trava a esquerda, 2, mais, fecha, 2, mais e fecha, 10. Topo com direita 4, a fundo. E corta a esquerda 4, menos. Com direita 4, menos, rápida e é boa. Com esquerda 5, a fundo. E esquerda 4, a fundo, 100 até lá, cima. E atenção à travagem, direita 2, mais. E atenção à travagem, direita 2, mais. E esquerda 3, menos, longa, insiste, abrir. E direita 4, menos, a fundo. Com longo esquerda 4, menos, 10. E a faga, só lá embaixo, direita 3, menos. 3, menos, 10. Esquerda 3, menos, a fechar. E a travagem, direita 2, mais, fecha. 2, mais e fecha. Com esquerda 3, a fundo, insiste, 20. Esquerda 4, a fundo, longa, 20. Direita 4, mais rápida, 30. Esquerda 4, sai a travar em 10, para chegando tripla. Sai a travar em 10, para chegando tripla. E apertada, 20. Esquerda 4, a fundo. 4, a fundo, 40. E corta, e corta a direita 4. E esquerda 4, menos, a fluir. 10 a travar, esquerda 3, menos, fecha, sempre dentro. 3, menos, fecha, sempre dentro. Sai a direita, a fundo, 30. Direita 4, a fundo, 30. A travagem forte, direita 2, ganhos. Trava a forte, direita 2, ganhos. Sai a esquerda a fundo, sem à vista. E atenção à travagem, esquerda 2, mais, ganhos. 2, mais, ganhos, 80. Direita 4, a fundo, longa, 30. E corta tudo, esquerda 4, menos, a fundo e é curta. E direita 4, menos, corta e fecha, insiste. Atenção ao interior. Atenção ao interior, 20. Direita 4, a fundo, 30. E atenção lá em baixo, direita 3, menos, fecha e corta. 3, menos, fecha e corta. 20. Esquerda 3, menos, longa, a fechar. 3, menos, longa, a fechar. E esquerda 4, a faga com direita 3, mais, corta a abrir. E pesa cedo, 30. Direita 4, a faga. Para a esquerda, 3, menos, longa, a abrir. Segura sempre. 3, menos, longa, a abrir e segura sempre. Segura sempre. Para 200 à vista. E nas árvores lá em baixo, atenção. Esquerda 3, a fechar. E fica 10, direita 2, gancho. Vai a fechar e fica 10 para a direita, 2, gancho. 20. Faz bem, direita 3, a fundo. 20. Esquerda 2, gancho e faixa. 2, gancho e faixa. 80. Por fora, topo sobre a esquerda, 4, longa. Fecha em 3, mais, mais, no morro. 10. Em 3, mais, mais, no morro. 10. Direita 3, segura e corta pouco. E fica. E cedo, esquerda 4, a fundo. 15, a travar forte. Direita 2, mais, longa, a abrir. 2, mais, longa, a abrir. 6, esquerda a fundo. 10. Esquerda 3, longa. 3, longa. E direita 3, curta e é rápida. 10. 3, curta e é rápida. 10. Direita 3, faixa. E esquerda 4, a fundo. 15. E cedo, direita 3, mais, a fundo. 20. Cedo, 3, mais, a fundo. 20. Direita 4, menos. Com esquerda a fundo. Com direita 4, menos e raspa. E atenção, topo sobre esquerda 3 e segura. Esquerda 3 e segura. É para baixo. Esquerda 3, menos e corta. 20 à vista. Esquerda 4, faixa. Com direita 4, a fundo. 20. Esquerda 4, longa. Vai, desce, atramar forte. Esquerda 2, mais e engana. 2, mais e engana. E esquerda 4, a fundo. Direita 4, menos a fundo. Longa, longa, duas vezes. 100 até lá abaixo. Esquerda 4, a fundo, 80. 4, a fundo, 80. Esquerda 5, a fundo. 20, a travar forte para a escane tripla pela direita. Travar forte, escane tripla pela direita. 20. Esquerda 5, a fundo. Com direita 4, a fundo, 30. E atenção, a travagem direita. 3, menos. 3, menos. E vai passar a fundo. 20. Direita 4, menos a fundo. E insiste, 100. Esquerda 5, a fundo. 20. E atenção, é puta. Esquerda 4, faixa. E é estreito. 40. Atenção. E atenção, a travagem esquerda, um gancho. Não corta e não abre. Atenção, a saída. Direita 3, menos longa, a fundo, insiste. 40. Dá para fazer a fundo, aquela puta. Dá. Menos de 11 segundos que de manhã. 11. Sim.